Eu quero falar da TAP, porque se a proposta de privatizar a TAP que a Iniciativa Liberal propôs em janeiro de 2020 não tivesse sido chumbada pela esquerda e pelo Chega, com a abstenção do PSD e do CDS, não teríamos necessidade, cada uma das famílias portuguesas, de gastar 1.200 euros do seu bolso para salvar a TAP. E portanto, no fim deste debate eu vou entregar um cheque de uma família típica portuguesa de 1.200 euros ao António Costa, é parte delas para salvar a TAP. Eu sei que o António Costa vai para a ponta largada na Ryanair, mas ficará com o cheque na mesma. E quero acabar dizendo que ficou aqui provado neste debate que a esquerda não tem a menor ideia de como é que há de pôr Portugal a crescer. O bloco, o PCP, o PAN e o LIVRE, enfim, não há países que possam citar que o modelo económico tenha funcionado e quando foi aplicado produziu miséria e o PS está há seis anos, se calhar há 19 dos últimos 25. Não, não posso, António Costa, agora não posso mesmo, está bem confio. Eu queria começar para voltar a saudar o Carlos Laniel, porque voltou a tentar arrancar uma resposta ao Primeiro-Ministro sobre Portugal. Eu fico grato, mas estou só a fazer o meu trabalho. Pois, eu sei que é a sua função, mas não está a correr muito bem neste diálogo direto com o Primeiro-Ministro, porque voltou a não responder porque é que tantos países nos ultrapassaram e a resposta foi, essa história explica. Portanto, corremos o risco daqui a quatro anos, ou oito, ou doze, estamos a fazer mesmo a pergunta, ou António Costa, ou outros responsáveis do Partido Socialista. E sabe o que é que a história explica? E a resposta vai ser, a história explica. É muito simples. Não é a história que não explica, António Costa, não é a história que explica, é o sistema político e o sistema económico desses países que é muito mais robusto do que o nosso e produz muito mais crescimento. E um dos motivos pelo qual a produção produz muito mais crescimento é que é um sistema fiscal muitíssimo mais amigo, não só do investimento, mas sobretudo da possibilidade de subir na vida a trabalhar. E eu gostava que as pessoas que estão lá em casa tivessem a hipótese de perceber aquilo que a proposta da Iniciativa Liberal nestas eleições de baixar o IRS para dois escalões representa concretamente para as suas vidas, há um simulador da nossa proposta em irs.liberal.pt, vejam quanto é que podem poupar com a nossa proposta fiscal. Há a publicidade feita, mas a minha pergunta... Não é a publicidade, é a informação. É a publicidade ou o site? É a informação. É a informação, os todos poderão saber o que é que isso significa realmente nas suas vidas. E porquê é que isto é importante? Porque isso é a maneira mais rápida de subir os salários líquidos. Portugal é o país da Europa Ocidental com o salário líquido mais baixo. Se há alguém que pode estar satisfeito com esta situação, nós não estamos. A forma mais rápida de subir os salários líquidos é reduzir exatamente a carga fiscal sobre os salários e é também a forma mais evidente de travar esta imigração que o António Costa tanto se queixa que existe de jovens qualificados e que em muitos casos, atrevo-me a dizer, na esmagadora maioria dos casos, o faz, o imigra para países. Para já, políticas liberais, mas isso até seria de sumendos. Porque tem um tratamento fiscal muitíssimo mais interessante. E o Governo sabe disto porque tem um programa de regressar para exatamente esses jovens poderem voltar a Portugal e o que é que faz? Reduz-lhes a taxa de IRS para eles poderem voltar. Era mais simples reduzir a taxa de IRS para impedir que eles fossem. E é isso o IRS jovem. Mas faça as contas do que é que o IRS jovem significa para as comparações dos salários que os jovens vão obter ou na Irlanda, ou na Holanda, ou na Alemanha, para onde estão a imigrar, ou no Reino Unido, para onde estão a imigrar... Doutor Trito Figueiredo, deixe-me recolocar só a questão. Não está a favorecer os que ganham mais? Não fazia mais sentido que esses continuassem a pagar mais e que houvesse uma redução para a classe média? O problema do nosso sistema fiscal não é só um de taxas e de peso, é também um de complexidade. As pessoas não têm noção da complexidade do nosso sistema fiscal, nomeadamente sobre as pessoas. Há cerca de 50 mil reclamações por ano na autoridade trimetária. Mais de metade são para já decididas a favor dos contribuintes e têm a ver com erros de preenchimento. É tudo tão complexo. Portanto, a simplificação, no nosso caso passando para duas taxas e acabando com a maior parte das discussões, mantendo as discussões por filho e em circunstâncias especiais, simplifica também o sistema. E depois nós estamos relativamente pouco importados com aquilo que se passa nos escalões muito altos de rendimento. Estamos sobretudo preocupados com o que se passa nos escalões baixos de rendimento. Na nossa proposta, todos os portugueses pagarão menos imposto sobre o rendimento de trabalho, menos IRS e, como tal, todos terão o salário líquido. E depois vamos perceber.